Hey, censuradas! Eu não falei pra vocês que esse ano tava cheio de estrelas pro mundo LGBT? Então, hoje eu vim trazer algumas delas, tanto série quanto filme. E vocês vão poder assistir pela Netflix. Mas eu já vou deixar vocês com gostinho de Quero Mais, porque ainda tem muito lançamento pra eu trazer aqui no canal, viu? Então já corre pra se inscrever, aperta esse botão vermelho aqui embaixo e o sininho de notificações aqui em cima, tá bom? Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. Eu vou começar por uma série brasileira que estreou há poucos dias agora no final de março, porque eu sei que vocês amam conteúdo em português, né? A propósito, já deixou seu like? A novidade da Netflix se chama Coisa Mais Linda e tem a missão de contar um pouquinho da história do Rio de Janeiro e da Bossa Nova no final da década de 50. O melhor de tudo é que as mulheres são as protagonistas desse enredo, que traz uma reflexão sobre sororidade, empoderamento feminino, machismo e feminismo. O seriado conta a história de Malu, uma dona de casa de São Paulo, que se muda pro Rio de Janeiro pra abrir um restaurante com seu marido e começar uma nova vida. Porém, as coisas dão muito errado, porque o marido dela rouba todo o seu dinheiro e foge, desaparece do mapa. Só que a Malu não quer ficar chorando por causa disso, não. Ela decide que, ao invés de ficar se lamentando, ela vai sim abrir um negócio e decide fazer um bar com música ao vivo. Nessa jornada, ela vai encontrar com outras três mulheres bem fortes que vão ser fundamentais umas pras outras para conseguirem ir de encontro a essa estrutura social da época e se reinventar, crescendo bastante juntas. Nesse aspecto, Coisa Mais Linda tem bastante em comum com a série As Telefonistas, que também está no Netflix e eu também já falei aqui no canal. Se você não viu, clique aqui no card. O romance lésbico fica por conta das jornalistas Tereza e Elô. Elas são colegas de trabalho que tentam criar conteúdo para mulheres em uma revista feita majoritariamente por homens. Tereza é uma exemplo de mulher à frente do seu tempo. Ela tem um casamento aberto e não pensa duas vezes antes de se envolver com Elô. Então, em uma noite prolongada na redação, as duas ficam sozinhas e as coisas vão ficar bem intensas. Ao longo dos sete episódios da primeira temporada, cada protagonista vai lidar com um aspecto diferente da desigualdade de gênero. Dito tudo isso, eu acho que já deu para perceber que, apesar de se passar em 1959, as questões abordadas na série ainda são bem atuais. A próxima dica fala sobre a primeira presidente mulher e lésbica dos Estados Unidos, a Beverly, que será interpretada por Jennifer Aniston. Isso mesmo, a Rachel de Friends. E o melhor de tudo é que ela já começa tendo uma esposa, que é a Casey. No caso, a primeira dama. O filme First Ladies é uma comédia política que pretende mostrar que, por trás de uma grande mulher, há outra grande mulher. Para fechar com chave de ouro, o roteiro de First Ladies é escrito pela atriz que faz a primeira dama, a comediante Tig Notaro, e pela sua esposa, Stephanie Aline. Para quem tiver curiosidade, elas fizeram também outra comédia juntas, que se chama One Mississippi. Na verdade, se você for lá na Netflix e digitar Tig Novara, você vai ver que tem várias comédias dela lá. Ai, ai, nada melhor do que um filme lésbico escrito por lésbicas, né, gente? Atualmente, o filme está sendo produzido, e a previsão de estreia é para este ano de 2019. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre O Homem em Sissip, que não é uma estreia da Netflix, mas, já que eu entrei no assunto, por que não dar mais essa dica, né? Bom, se trata de uma série de comédia sombria e autobiográfica da Amazon Prime, que acompanha a vida da Tig Notaro quando ela tem que retornar para a sua cidade natal para lidar com a morte da mãe. Mas Tig vai perceber que essa tarefa vai ser mais difícil do que ela esperava quando tiver que conviver com a sua família disfuncional e ainda lidar com uma surpresa da sua namorada grudenta. O Homem-Sissip é de 2015 e tem duas temporadas. Bom, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já que você chegou até aqui, deixe seu like, comenta aqui embaixo para eu saber que você gostou e que quer que eu traga mais temas assim. E, claro, me segue no Instagram que está na tela, porque você vai saber lá de todas as novidades. Eu sempre posto quando tem vídeo novo. Terças, quintas e sábados, às 22 horas. Antes de ir embora, eu queria mandar um beijo para Carmen Andrade, Neide Vida Louca, Geovana Bordotti, Guida Jesus e Linda Capeão. Bom, por hoje é só. Um beijo e até logo.